É, vamos lá então. Ok, agora depois do treino a gente vai ver que nóis que vai ficar, tá? Senta no chão. Esse treino é bom, né? Sentar no chão. É, senta no chão. Agora estica a sua perna e você vai fazer uma corridinha sentada aqui. Como eu já fiz, eu vou supervisionar. Vai lá. Isso, corridinha sentada aqui. Enquanto eu não queimar a coxa, significa que ainda não tá bom. Faz, vai lá, gostoso. Alterna. Sobe e desce, sobe e desce. Isso. Pode bater a coxa no chão? Pode. Ah, não quero bater a coxa no chão. Não bata. Ah, vai pra cima, mas tem que fazer essa alternância. Porque você tá dizendo pro seu cérebro, ó querido cérebro, tá vendo o que as minhas pernas estão fazendo enquanto eu estou aqui sentada? Elas falam isso quando eu levantar. Isso, alterna. Se travar, respira e começa de novo. Travou, respira e começa outra vez. Travou, respira e começa outra vez. Vamos, vamos, vamos. Agora eu vou pra música pra alegrar, né? Vai lá, continua, continua. Oxi, não pare. Oxi. Ah! Vai lá. Vamos. Aí, ó, com música fica mais fácil, vai. Alterna, alterna. Se cansar, alterna devagar, não tem problema. Mas alterna, alterna. Sobe. Muito bom. Agora, a gente vai fazer um movimento muito legal, chamado cachorrinho fazendo xixi no post. Primeiro, você faz uma pose de capa de revista. Segundo, você estica a sua perna e faz aqui. E para, 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 para que eu vou marcar o tempo. Para que eu vou marcar o tempo. Para, para, para. Isso, eu vou marcar o tempo. Aguenta aí. Economiza energia. Eu vou marcar o tempo. Calma aí. Economiza. Economiza. Economiza energia. Tem que ser o tempo igual pras duas pernas. Um minuto cada perna. Vai lá. Três, dois, um. Começa. Vamos lá. Um minuto cada perna. Vamos lá. Gostoso. Relaxa o pezinho. Bada já relaxado. Deixa aqui, ó. Acontecer mesmo. Relaxa o pezinho. Deixa aí. Fica chutando. Vai lá. Vamos, vamos. Ai, que poses lindas. Vamos lá. Não ri. Respira. Se você ri, você desconcentra. É pior. Trinta e seis segundos. Continua. Respira. Vinte e cinco. Continua. Continua. Vai. Levanta a perna e continua. Não pare. Oxi. Não. Ó. 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 Cachorrinho fazendo a xixi no poste. Ai, que delícia. Cachorrinho fazendo a xixi no poste. Continua. Não pare, não pare, não pare. Quase lá. Três segundos. Dois. Um. O bom é que o despertador, ele é alto, né? Isso. Agora, do outro lado. Preparou. Três, dois, um e... Foi. O bom é que desperta, né? Vamos. Natural. Ó. Fez um lado, tem que fazer o outro, tá? Se não, fica desigual a musculatura, não é? É. Tem que fazer os dois. Oi? Então, eu moro no primeiro andar, tá? Tem que morar no primeiro andar? Ah, então... Se eu morar em casa. Ah, então dá tranquilo. Suave. Se você morasse no décimo e não tivesse elevador... Vamos, vamos, vamos. Falta pouco, ó. Ele já vai despertar. Continua, continua. Tem que fazer das duas pernas igual. Não adianta fazer uma mais, uma menos, não. Vamos, gostoso, gostoso. Deixa eu ver quanto tempo falta. Só dez segundos, continua. Rapidinho, passa, ó. Seis segundos, cinco. Cinco. Ai, adorei. Ó. Adorei. Ai, que lindas. Ó. Agora que vocês gostaram desse, que eu vi que vocês gostaram, que vocês curtiram, eu vou passar um aqui, ó. Presta atenção, tá? Primeiro, você coloca aquela pose de... Ah, eu vou tomar um sol. Segundo, você coloca os seus bracinhos apoiados aqui no chão, seu pezinho apoiado aqui, e faz a alternância aqui, tá? É. Esse daqui vai ser só um minuto. Respira. Pensa num abdômen sarado. Peraí, não vai ainda não, economiza energia. Seja esperta. Vou pôr a música. Três, dois, um. Subiu. Isso, alterna. Vai, vai, vai. Segura, segura, segura. Vai, 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 vai. Respira. O melhor que dá. Vamos, 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 vamos. Concentra, concentra. Vamos, vamos, vamos. Concentra. É pra doer mesmo. É pra ficar ruim. Deixa a coluna bem ratinha. Deixa a coluna bem ratinha. A coluna retinha, não pressiona a lombar. Tem que ser bem retinha. Deixa bem retinha. Encaixa o quadril. Deixa bem retinha pra não pressionar aqui. Não. Eu tenho mais curiosa de ficar. Ah, então tudo bem. Não passe. Ó. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Quinze segundos. Vamos, 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 vamos. Concentra. Aguenta, 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 aguenta. Respira, respira. 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 O que vocês sentiram aqui, ó? Sim. Pensa no abdômen sarado. Vocês sentiram coxa? Vem aqui que agora a gente vai compensar. Vem cá. Esse daqui, ó, pose da criança pra ficar aqui. Ai, que gotoso. Só fica agora, só fica. Agora, devagarzinho, você vai voltando. Você vai sentar na borboletinha. Um pezinho cola no outro. E você só deixa a borboletinha acontecer naturalmente. Não precisa forçar pra borboletinha acontecer, tá? A flexibilidade da pessoa. Ou o que que um pole denso não faz? Não tem problema. Não tem problema. Você sente bem pertinho da virilha? Você sabia que conforme vai liberando, ajuda a soltar na soltura do quadril? Ajuda na amplitude dos seus movimentos? Sim. Então agora você faz como se você fosse cheirar o chulézinho. Aí você volta e de novo. Esses dias a Camila falou assim. Pathy, limpei a sala que você dá aula. Só tinha cabelo. Aí eu falei. Amiga. Amiga. Fazer o quê? Graças a Deus somos todas meio cabeludas. Quando... Ixi, gente. É todo meu espaço. Quando eu passo uma vassoura lá, só cabelo que vem. Volta. Vem de novo. De novo. De novo. Agora estica a perninha. Última vez. Agora esse ficou até mais fácil. Não ficou, não? Ai, que até gostoso. Ó, tô descansando nesse agora. Vai levantar devagar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só a direita. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Os dois. Direita. Só a direita agora. Muito bom. Joia. Esquerda. Dani. Não consigo ver suas pernas. Direita. Direita agora. Direita, direita. Isso. Tem um lado que dá mais travado do que o outro? Sim. Troca o lado. Os dois. Um lado. Direita. Esquerda. Aí. Agora a gente vai fazer uma coisa muito séria. Concentra aqui. Chamada treino da tchutchuca. A gente põe as mãozinhas. Não dança isso na rua, tá? A gente só dança, só faz esse movimento pra treinar. Você coloca a mãozinha aqui e aí você alterna o quadrilzinho. Tá vendo que isola só o quadril? Vai. Oi? Oi? Vai, 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 vai. Dança de bunda. Vamos lá. Toda gringa nada, Pia. Isso aqui é muito BR pra mim. Vamos lá. Não é? Isso é muito BR, gente. Gosta assim. Vamos, continua, continua. Isso. Não pare, não pare. Muito bom. Volta. Vocês perceberam que quando vocês fazem isso, só isola e só o quadril que mexe? O joelho mexe pouquíssimo. Você sente o quadril mexendo o tempo todo. Legal, né? Agora a gente tem que trazer isso pra cá, em pé. Como que você vai trazer? Treinando em casa a tchutchuca. Só não treina perto do marido, senão ele vai interromper você. Tá? Treina a tchutchuca em outros momentos, senão ele vai te interromper. Ele não vai deixar você terminar seu treino, tá? É. Eles atrapalham, eles atrapalham. Quando você vai fazer tchutchuca, eles atrapalham. Não. Você vai querer catar a outra busca, né? Hã? Você vai querer catar a outra busca, né? É. Então, aí você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um pezinho ao lado do outro. E vai tentar fazer essa mesma tchutchuca, agora usando, deixando o joelhinho rolar. E fazer, bem expulsando pra lateral o quadril. Lá, 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 lá. Deixa a bunda fazer lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Deixa. Deixa. Acontecer. Natural. Vamos lá, vamos lá. Agora fecha a perninha, porque a gente não vai dançar de perna aberta. E aí você, aos poucos, vai internalizando a junção do quadril e dos joelhinhos. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Siga no Instagram, arroba patriciacavalcanteoficial, arroba patriciacavalcanteoficial. E caso você queira receber dicas, áudios e um complemento, eu tenho um canal exclusivo no Telegram. O link para esse canal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. E aí